Do, não, do champ não, do, do opaco, do opaco, vamo lá TNT, joga com nós TNT, olha aí TNT, meu Deus, o anão, pega o anãozinho maldito, ó o pai dele agora, ó o pai dele, toma, explodiu os dois, bora, vamo lá, cadê, nossa, vocês tão com bicho, gente me ajuda, gente me ajuda, tem um creeper me na minha direção, gente, gente, caraca, muito bicho, vamo lá, vamo lá, cadê a moeda do champ? ó, tem uma escadinha aqui, ué, não dá nem nada nenhum Que foi que falou que a moeda do champ tava aqui? Ué? Ah, mano, alguém vai ter que pagar, vem a casa, vem a casa o criminoso, cavelo não Deve ter uma passagem suspeita Deve ter outra caverna talvez Ou será que a gente esqueceu de falar com o cara Lá na casa Eu acho que a gente esqueceu de falar com o cara lá na casa Eu acho que a gente esqueceu Vamos lá, vamos lá Eu tô sentindo que ele falou Ah, vamos para casa e falar com o cara Para ele levar a gente para a caverna Só que eu acho que a gente esqueceu de falar com o cara Nossa, e a gente veio para a caverna Isso vai bugar muito, velho Eu vou morrer e eu vou voltar para lá antes de vocês Não Tem que voltar com os bichos Cadê aí, pega esses bichos aqui Os meus bichos não estão aqui, vocês forçaram o meu abandono ali Pega uma aí, pô, no caminho Vou pegar essa ovelha aqui Ah, você voltou Você achou ela? Não Eu tenho, não, bad news, ó Longa história Ela foi ser alimentada por t-rex Nossa, volta aí, Nick Rescua e Marta, ó Não se preocupe, eu vou manter minha promessa Se você trouxer ela para mim Então a gente tem que resgatar ela, ó Onde? Leve o... tem que levar o Chump com a gente O Chump Ó lá Procure próximo à floresta por Marta E resgate ela Antes que seja tarde Nossa, tem um bicho me mordendo aqui, velho Tá ficando de noite, mano Meu Deus Não, mas o sol vai mostrar a direção, ó Depende de que horas o sol vai mostrar a direção Levará... o sol levará você a direção correta Eu acho que é quando ele nasce Que horas Acho que é quando ele nasce Quando ele nasce Não é aqui, ó Não é aqui, ó É aqui, não é? Não é esse daí? É, eu acho Pronto, tô aqui contigo Tô aqui contigo Vamos lá enfrentar esse bicho Peli, cadê o Chump? Aqui, o Chump Vem aqui, dá TP Dá TP, ô Nick Chump vai ajudar a gente Tô aqui Aí, deixa os bichos pra depois Depois nós pegamos esses bichos Vamos lá Uh, o T-rex Eu vou embora Que? O T-rex ali dentro Que? Tem um T-rex ali dentro? Puta vida, véi Mata, mata, mata o canibal O canibal ali, ó Mate, mate, mate Mas é mentira Eu vou morrer muito aqui Não, vambora, galera Vamos lá O desafio final, galera Só vai a Marta, mano Bora lá Que que tá mentindo? Caraca, mano Mata os bichos, mano O canibal Eu tenho muita risada, véi Eu nasci morrendo Dá TP, dá TP Vem pra cá Deixa, deixa Desencana dos bichos Desencana dos bichos A gente vai ter que enfrentar eles No, 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 no tapa Mate esse pangarezinho aqui, mano É o pangarezinho Olha lá, olha lá, olha o T-rex, galera Olha o T-rex, mano Nossa, olha o Mato lá em cima Agora atualizou Olha os equipamentos que tá aqui, Raulz Ui! Os equipamentos no baú Me dêem a carne que vocês têm Que? Me dá a carne Eu tenho que alimentar o Chump Pra ele ajudar a gente Tá aqui, ó Vem aqui, ó Aqui tem um monte de carne O Chump, ele tem muita vida Então ele vai ajudar bastante a gente Pega o arco aí, ó Pega as espadas Pega as coisas, mano Cadê vocês? Pega as armaduras Eu já peguei tudo Pega tudo aí que precisa Deixa eu ver se eu tenho armadura aqui Não, não... Você tem armadura de ferro? Onde você achou essa armadura de ferro? Uma longa história Eu já tenho armadura de diamante Não, não tenho não Cadê ela? Cadê ela? Ai, ai! Tomei uma mordida, mano Do T-Rex, mano Meu Deus, cara Dá comida pro... Calma aí, mano Oh, Raulz, vem cá, Raulz, vem cá Calma aí, tô indo aqui, tô indo aqui T-Rex tá me batendo, mano Ele não me deixa subir Meu Deus Ele é muito forte, cara Ele é muito forte, cara Sobe por aqui, Raulz Bata esse golpe aqui, maldito Por aqui, Raulz Sabe como a gente vai vencer, Raulz? Hã? Com a minha saia Caraca, mano Cadê? Cadê? Vamos lá, galera Cadê vocês? A gente tá subindo A gente tá subindo a escadinha Bora, Raulz Ah! Escuta Eu só sabia que você tava Morri O quê? Vamos lá, vamos salvar a Marta, mano Salvar a Marta, mãe do super-homem Pior que é Deve dar até pé aí, mano Ai, ela não sai da frente Quase que eu dou uma flechada nessa cabeça O Chupi tá sendo um herói O Chupi derruba ele lá embaixo Peita eu Peita eu, T-Rex Peita Ah, olha lá Olha lá o Nick O Nick caiu lá Gente, bicho Nossa, tem um O D-Lon Falsado em cima da sua cabeça O Nick Cê tá fudido, velho Olha lá, olha lá O D-Lon D-Lon Nossa, o Tommy Caiu aí, mano Agora o Nick tá na roça Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá focado no TNT Tá focado Aí Matamos Matamos o T-Rex Vamos salvar a Marta, velho O Tommy matou ele? Não, foi eu, cara. Que chumpe o quê? Não, que mentira. Que chumpe o quê? Fui eu que tomou uma flechada na mão dele. Não, não bate não, mano. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Tá teleportando. Vamo lá salvar a Marta lá. Meu Deus, a Marta é velha. A Marta é o cara. Nossa, é o Marta. A Marta roja, velho. Cadê, mano? Como que a gente vai salvar esse cara aí, velho? Ah, não sei. Tem que quebrar aqui, será? Procura alguma coisa. Não, não quebra não, Raul, você vem matar ela. Não, não vou quebrar não. E aí chumpe? Ó, o chumpe tá, tá com vontade de ir no banheiro aí, ó, ele tá apertado. Eita, chumpe, não caguei não. O chumpe, mano, fazendo necessidade dele, velho. Chumpe, que isso? Olha que o chumpe cagou. Vamo quebrar o chão debaixo dela, meu. É, quebra aí o chão aí. Não tem como, não. Deixa ele aí, se ele não quebrar nada. Aí, salvou a Marta, mano. Aí, ô, chumpe aqui, ó, chumpe. Chumpe, cola ali. Para de me morder, desgrama. Pelo amor de Deus. Ô, chumpe, cola aí, chumpe. Ô, chumpe. Mas esse daí não é a Marta, é ô, Marta. A Marta acho que não é a mulher dele, não, mano. A Marta acho que é o pai dele, velho. Não, cê lembra do início da história? Ele virou e falou, ah, minha mulher. Mas o Marta é um homem, velho. Ó lá, ele é um cara, velho. É um travestinho, respeita ele. Meu Deus, para de me morder com esse bicho, pelo amor de Deus. Agora a Marta é minha. Agora que a gente completou nosso objetivo. Aí, vamos voltar pra casa. Calma, TNT, a gente, a gente não sabe qual, eu não sei qual é o caminho. Há objetivo novo, tem que levar lá de volta. Tá, calma aí que tá cheio de bicho. Apareceu outro, agora conversar com o cara. Conversar com o vagabundo aí. Com o Olga. É. Devolvemos, esse é você. Eu pensei que ia te perder, Olga. Olga, Marta. Nossa, sei lá quem é quem agora. O Olga, o Marta. Ó, a Marta é esse daqui. Eu sei que o Chump é brabo, fi. Ajudou nós com o T-rex lá. Chump é brabo. Ó lá, ganhamos um ovo de dinossauro, mano. Muito bom. Tá não, tá não aqui. É o ovo de Velociraptor. É, ele acha que a gente não ia ter domado o Velociraptor até agora, né? Domou, já desdomou, já morreu, já matou. Aquela é outra Raptor, o Velociraptor é diferente, ele é menor. Não é o meu tá. Vamos subir, House, a gente vai chocar esses bichos. É tocha, aí é pra esquentar o ovo. Coloca ali no meio o seu ovo. Coloca o teu aí, o... Para de arrastar o bicho sentado, ele empurrou. Assim, eu tô sentindo que o do House é um pouquinho maior que o nosso. Ah, o meu, é o ovo de chumbra, chumbra. Nossa, o de velociraptor. Oi, nasceu o bicho. Ele morreu. No instante que o bicho nasceu, tem que ter morte. Nossa, 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 ele saiu correndo, meu. Calma aí. Meu Deus. House, venha ver os outros milagres da vida aqui. Não, eu tenho que pegar meu bicho. Eu tenho algo a revelar pra vocês. O que? Existiu um mundo lá fora. Tem monte. Mas é outro. Sim, moça, que bicho da hora. Meu Deus, vem pra cá, que a gente vai pra aí junto, vai. Ó, morde, 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 morde o zumbi, morde o zumbi. Não, bate nele. Ah. Que? Calza, eu acho que ele quer matar agora. Ah, não quer não. Não, não tem problema, não. É de cima dele. Cadê o seu bicho pra nós ir lá ver o t-rex, mano? Ó, pera aí, vamos ter que dar uma passagem do pântano, meus colegas. Deixa esses jump pra lá, mano. Esse jump não é pra vir atrás de você, não. Já era, agora ele é o meu companheiro. Meu Deus, tá porra, o que tá acontecendo? Os dois tá brigando, os dois tão brigando. Mas por quê? Ah, tirou o fogo amigo, não? Tirei. Então por que que eles tão brigando? Sei lá, territorialismo? Cadê o tempo? Vamos entrar nesse templo. Será que isso daqui a gente precisa pegar a missão pra vir? Ui, ui, talvez. Eu acho que é que nem o negócio do t-rex lá. Quando a gente foi lá não que mesenga. Tá, vamo lá, nós três tamo aqui, vambora. Onde que é a taiga? Quem sabe onde tá a taiga? Taiga. É, é, é ré de negócio. De voo de taiga é a mesma coisa. Onde tá? Tentar tomar um t-rex? Vamos tentar dar uma... Cadê os t-rex que cê tava vendo? Ele já falou que tava na taiga. Taiga deve ser pra lá.